E o público motiva o jogador, eu acho que é o sexto jogador no basquetebol e sem o público não é espetáculo, é impossível ter espetáculo sem o público. Onde eu vou, é uma situação, jogo na bola alemanha e faltavam 25 segundos para acabar o jogo e nós estávamos a perder o jogo, precisávamos de três pontos, estava eu em campo, estava o Kikas, estava o Carlos Almeida e o Miguel Luton de Olímpio e era mesmo uma situação para os extremos lançarem a bola e na primeira situação não deu muito certo, a bola foi para fora e depois recuperamos a bola, faltavam 25 segundos, eu olhei para o tempo, dei o toque no Carlos Almeida, ele deu-me o toque, eu abri por 100 metros e 25, o Carlos Almeida passou uma bola longe do sexto e eu ouvia no banco, não lança, não lança, não lança. E eu lancei a bola, quando eu lança a bola, tinha um jogador de 2 metros e 16, soltou, tapou uma visão, não viu o ar, não viu o sexto, não vi nada, eu lancei, eu disse, falhei, vão me matar. E a bola foi, uma tabelinha e entrou. Apoiem muito a malta, estejam conosco nos bons momentos, ajudem, vão para Madagascar, para apoiar a solução.